E seguinte, pessoal, vamos fazer um acordo? Eu prometo de verdade que se esse vídeo ultrapassar 15 mil likes, 124 horas, eu posto um vídeo abrindo de 15 a 20 Prisma Case. Só que, se você deseja comprar skins de CSGO por um valor muito mais barato, acesse agora a Blake Store, a loja mais barata de skins de CSGO do Brasil. Utilizando o cupom CACHORRO na hora de fechar a compra, as suas skins ficam mais baratas ainda. Blake Store, o link da loja está na descrição. Segue a caldo cachorro. Você se considera um especialista em esportes? Aposte agora em Betis.net Partilhas profissionais com times do mundo todo. Retire seus ganhos instantaneamente com um suporte 24 horas por dia. É muito fácil ganhar dinheiro. Aposte agora em Betis.net Link está na descrição. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Para quem não me conhece, eu me chamo Rian. E seguinte pessoal, atualização no CSGO, atualização top. Temos muitas coisas aqui para conversar. Eu tenho, na verdade, muitas coisas para contar para vocês sobre essa atualização. Essa é a minha função aqui, né? Informar vocês. E é claro, dar a minha opinião. Mas o principal motivo de eu estar fazendo esse vídeo é porque temos novas skins no jogo. Incluindo novas skins de facas. Na verdade, são skins de facas que já existiam no CS, né? Para outras facas. E agora, elas entraram também no jogo para aquelas facas feias que lançaram em dezembro. Vocês lembram? A Talon, a Ursus, a Estileto e a Navadia. Então, temos skins de facas que agora também existem para essas facas. Vocês entenderam? Durante o vídeo eu falo mais sobre isso. Enfim, antes de qualquer coisa, pessoal, eu quero lembrar vocês que todos os vídeos aqui do canal que ultrapassam 10 mil likes, que até 24 horas, tem sorteio de uma linda Glock. Esqueci o nome da Glock, cara. É Monrise, né? É a Glock Monrise? Calma aí, esqueci. Juro que eu esqueci, mano. Teste gol Glock Monrise. É isso mesmo, né? É essa mesmo. Essa é a Glock aqui, pessoal. Essa é a Glock que eu sorteio para vocês, né? Caso o vídeo ultrapasse 10 mil likes, que até 24 horas. E para participar do sorteio, é muito simples. Você aí tem que ser inscrito no canal, deixar o like nesse vídeo e comentar qual das skins dessa nova caixa que foi lançada no CSGO você mais gostou. Então, antes de fazer o seu comentário, você assiste esse vídeo até o final e aí você vê qual skin você mais gostou e comenta aí qual skin você mais gostou e por quê. Ah, gostei da skin X porque ela é verde e verde é a minha cor preferida. Um exemplo. Daqui 24 horas, caso o vídeo seja com mais de 10 mil likes, eu vou fixar um comentário aleatório, comentário fixado. Vai levar essa linda Glock pra casa, que é uma Glock que eu particularmente acho muito bonitinha, mano, é uma Glock roxa, cara, é uma Glock roxa e eu amo roxo e vocês estão ligados. Rapaziada, nesse vídeo eu vou dar uma resumida, mais uma resumida da hora, né? Uma resumida pra deixar tudo bem claro pra vocês sobre todas as novidades dessa última atualização do CS, porém eu vou dar um foco maior na parte de skins, demorou? Porque, mano, eu sou viciado em skins, vocês sabem. Skin é skin, cara. Skin é, mano, é o que faz o jogo ter graça. Então vamos lá, mudanças na economia. Rapaziada, agora no competitivo, caso você e seu time percam 4 rounds seguidos, vocês têm um bônus de 3.400 dólares. Se você fizer 1 ponto e logo na sequência perder, o bônus diminui, você ganha 2.900 dólares. E se você ganhar 2 rounds seguidos e logo em seguida perder, também diminui o bônus, cai pra 2.400. No geral, vocês podem forçar até o talo agora, vocês podem forçar até o talo, não vai existir mais eco seco, na pior das hipóteses, vocês conseguem comprar uma P150 e continuar ali, tipo, com 2.000 ainda. Então, mano, sei lá, fim do eco seco? Não sei. Fui, eu tô pensando nisso, eu posso estar errado. Não tenho nem como dar uma opinião se essa atualização foi boa ou ruim, né? Eu acho que ninguém tem, a gente vai ter que jogar bastante competitivo, né? Até pegar a mãe, entender como que tá funcionando antes de dar uma opinião. Mas fato é que essa mudança na economia vai mudar demais a nossa gameplay. Temos mudança também, pessoal, no preço de algumas armas, né? A AUG voltou a custar 3.300 dólares. Muitas pessoas estavam reclamando que a AUG tava muito OP, que a Valve buffou a AUG, só que não, cara. A AUG estava a mesma de sempre. A única coisa que tinha mudado era o preço, só. Se eu não estou enganado, ela foi pra 3.150 dólares, né? Custando apenas 50 dólares a mais que a M4. E aí, muitas pessoas começaram a jogar só de AUG e deixaram a M4 de lado. Pro player, principalmente, né? Nesse último major, cara, eu só vi AUG. Eu, basicamente, só vi AUG. E agora a Valve voltou ao preço original, né? Com a desculpa de, né? Com o argumento de. Eu acho que argumento é a palavra correta. Desculpa, sei lá, soa como algo negativo pra Valve, não sei. Basicamente, o que a Valve disse foi o seguinte. Agora que os players tiveram a oportunidade de conhecer sobre a arma AUG, retornamos ela ao preço original de 3.300 dólares. Faz sentido, faz sentido. Eles diminuíram o preço, né? Pra galera conhecer a AUG, né? Ver que é uma arma muito boa. E agora eles voltaram ao preço, né? De antigamente. Que é um preço justo. A Valve tinha duas opções. Ou ela nerfava a AUG, tipo, sei lá, menos dana ou penetração menor, não sei. Ou então eles aumentavam o preço. Eu acho que a opção de aumentar o preço é a mais viável, né? A galera tem que dar uma ralada pra conseguir comprar a AUG. Ela é realmente uma arma muito boa. Bem melhor que a M4. Pra dar mais justo. Que você tenha que ter um pouco mais de esforço, né? Juntar um pouco mais dinheiro para conseguir comprar essa arma no competitivo. Tivemos também mudanças no preço de outras armas. Agora a nova, né? Aquela cano curto. Não é cano curto. Aquela 12 de CT. Custa 1.050 dólares. Cano curto, que é uma shot exclusiva do TR. Está custando 1.100 dólares. A Mag-7, que é uma dose exclusiva do CT. Está custando 1.300 dólares. E outra mudança muito interessante que tivemos em uma arma do jogo. Porém, não no preço. É a M4-1S. Pessoal, agora a M4-1S não tem só 20 balas no pente. Ela tem 25 balas no pente, né? E mais 75 recarregáveis. Cara, isso, na minha opinião, é muito bom. Porque a M4-1S realmente é uma arma muito boa. Tem muitas pessoas que preferem a M4-1S do que a M4-4. Mas utilizam a M4-4 porque ela tem mais bala. E aí você tem mais opções. Tem, digamos, uma liberdade maior para sair varando smoke. E sair varando alguns spots. Já na M4-1S, pessoal, você não tinha essa possibilidade. Porque já que ela tinha poucas balas, você não podia ficar varando, sei lá, uma smoke, assim, que nem um death, as paredes e tudo mais. Porque você ia, basicamente, ficar sem bala. Agora, com essa mudança, acho que vai aumentar bastante o número de pessoas que iram jogar com a M4-1S. É um rifle muito, muito bom. Só que essa parada das balas realmente pesava, mano. E pesava bastante. No jogo, também tivemos uma atualização. E essa, na minha opinião, mano, é fenomenal. Já era para ter no jogo, ó, há muito, muito tempo. Basicamente, se você cegar um inimigo e o seu amigo matar esse inimigo enquanto ele estiver cego por conta da sua bang, você vai ganhar assistência. Afinal de contas, o seu amigo só matou ele porque ele estava cego e ele estava cego por conta da sua bang. E, cara, vocês entenderam? Nada mais justo. Você só não vai ganhar assistência, pessoal, caso o seu amigo tenha dado 40 de dano ou mais no inimigo. Caso contrário, mano, o inimigo está lá menos 70, está com 30 de vida. Você vai e cega ele e seu amigo mata com um tiro. Tirou 30 de vida, pronto, era. Aí você ganha assistência só pela bang. Mano, muito bom. Eu sou um cara que sempre estou bagando com meus amigos, dou diversas kills para eles, né? E eu nunca ganho nada em troca, agora pelo menos eu vou ganhar assistência. Vamos para a parte boa, a parte que acho que todos esperavam. Nova caixa, né? Nova coleção de skins. Se eu não estou enganado, em agosto do ano passado, a Valve lançou aquelas novas facas, né? No caso, a Talon, a Estileto, a Navadia e a Ursus. Na época, ela lançou aquelas facas só com algumas skins, né? As mais daoras eram a Fade, a Slaughter e a Crimson Web. Você não tinha todas aquelas skins de facas já existentes para essas novas facas. Agora a gente tem mais algumas. Então, basicamente, temos as skins Marble Fade, Damask Steel, Tiger Tooth, Rust Coat, Doppler e Ultra Varlet para essas facas mais recentes do CSGO. E, cara, isso é muito daora porque agora nós temos a possibilidade de ter uma Talon Safira, uma Talon Ruby ou então uma Talon Black Pearl, assim como uma Ursus, uma Estileto, uma Navadia e isso é top. Eu vou ser bem sincero. Eu acho essas facas bem zoadas. Eu acho a Talon feia. Eu prefiro muito mais uma Carambity. Eu acho a Estileto horrível e a Navadia também. A única que eu gosto, assim, mais ou menos, é a Ursus. Eu acho que a Ursus é um pouco mais bonitinha. Ela tem um saque da hora. E eu gostaria muito de ter uma Ursus Ruby. Eu acho que uma Ursus Ruby seria fenomenal, cara. Não sei por quê. Eu acho que a Ursus Ruby seria espetacularmente linda. Então agora o que a gente sabe é que teremos novas facas High Cheer no jogo, né? Porque nós teremos novas facas Safira, Ruby e Black Pearl, que são os paternes mais raros para as facas Doppler. As facas Ultra Violet também podem ter um preço muito alto, né? Se for uma Ultra Violet Factory New, já é bem carinha. Porque toda Ultra Violet Factory New é cara. Se for uma Ultra Violet Factory New Star Trek, aí, meu amigo, aí o bagulho fica louco. Chega mais ou menos ali no preço de uma Ruby, talvez. E sobre as facas Marble Fade, também podemos ter a Marble Fade, né? A famosa Fire and Ice, né? Que, para quem não sabe, é um paterne super raro das facas Marble Fade. E que também podem colocar o preço da faca, ó, lá em cima. Ultrapassando os 2 mil dólares, sem brincadeira nenhuma. Essas facas fazem parte dos itens raros dessa nova coleção, né? Eu nem falo o nome da caixa. A caixa, né? Onde você pode ganhar essas facas é a caixa Prisma, Prisma Case. E como toda a caixa que é lançada no CSGO, né? Além dos itens raros, temos também outras 17 skins. Eu irei mostrar quais são essas skins agora, né? Só quero avisar que 3 skins dessa coleção, eu já mostrei vídeos antigos aqui do canal. Dizendo que são skins que poderiam entrar no CSGO. Então, assim, vocês têm que confiar na caixa do cachorro. Falei que essas skins entrariam e entraram. Então, vamos lá, pessoal. Da menos rara para a mais rara. Temos aqui a MAC-10 Whitefish. A AK-47, um Sharded. P90, Off-World, né? Essas skins que já existem para Glock também. P250, Verde e Gris. Galil, Acobain. Famas, Cripsis. MP7, Michief. AWP, Ateris. Essa AWP que eu já postei, né? Um vídeo aqui no canal dizendo que ela entraria no CSGO e... Acertei. UMP, Morise. Outra skin que eu também falei que entraria no CSGO e muitos de vocês não acreditaram. Tec9, Bamboozle. MP5, Gauss. Desert Eagle, Light Rail. Aug, Momentum. Essa skin de algo que também existe para a UMP, que foi lançada na última caixa, né? Qual foi a última caixa? Não sei. Mas existe para a UMP também. XMM14, Incinegator. Revolver. Skull Crusher. E as duas skins Covert dessa caixa, né? Ou seja, as duas skins de raridade vermelha dessa caixa. É a 5-7, Angry Mope. E a M4A4, Imperor. Essa M4, trazendo para português, O Imperador. Ela faz parte daquela coleção da Imperatriz, sabe? Aquelas skins que são criadas por uma brasileira, a Luisa McAllister. Eu também já fiz um vídeo dizendo que essa M4 provavelmente entraria no CSGO. E, mano, é uma M4A4 muito top. De verdade, é uma M4A4 muito top mesmo, para quem gosta de azul. Pô, essa skin bate de frente com a Poseidon, mano. É linda demais. Comentando aqui por cima, pessoal, basicamente, eu gostei bastante dessa M4. Não gostei muito dessa 5-7, né? É uma skin que, sei lá, faz o meu estilo. Revolver. Pô, da hora. Mas eu não jogo de revólver, então eu tô nem aí. Essa, mano, essa AUG muito da hora. Principalmente agora, que a galera tá jogando muito de AUG. Gostei bastante, né? É uma skin que eu já utilizo na UMP e na AUG. Pô, da hora pra caramba também. Essa Desert Eagle, mais ou menos. MP5 feia, né? É, mano. A UMP, a UMP eu gostei bastante. Talvez até mais bonita que a Momentum, mano. Nossa, gostei bastante. É uma skin que já existe pra Glock. É a mesma skin que eu sortei em todos os vídeos, que bata 10 mil likes. Mano, da hora. Gostei. Essa AUG, pô. Já falei que ela entraria no CSGO, porque, pensa comigo. Existe AUG na cor vermelha, bonita, que é a Dragon Lore. Que não é bem sim vermelha, mas é de fogo ali, né? Lembra? A gente também tinha uma skin de AUG azul da hora, que era a Medusa. Porém, faltava uma skin de AUG verde. Eu sempre falei isso. E agora temos essa Ateris. E de resto, mano, sei lá, skins bem... bem zoadinhas. E seguinte, pessoal. Vamos fazer um acordo? Eu prometo, de verdade, que se esse vídeo ultrapassar 15 mil likes, 124 horas, eu posto um vídeo abrindo de 15 a 20 Prisma Case. Só que... Por que eu quero uma meta de likes? Porque, mano, essa caixa, ela foi lançada agora. Poucas pessoas droparam. A demanda é grande. Então, ela tá bem cara. Pra você ter ideia, né? As caixas costumam custar, tipo, 10 centavos. Essa... Nesse momento que eu tô gravando, tá sendo anunciada por mais de 40 reais, cara. Então, pra abrir 10, eu gastaria 400 reais. Né? Pra abrir 15, eu gastaria 600. Fora as chaves, né? Tipo, pra abrir, tipo, 15 caixas dessas, eu gastaria 600 pra comprar as caixas. E pra comprar as chaves, eu gastaria 150 reais. Mano, olha a conta. 750 conto pra abrir 15 caixas. Pra provavelmente ganhar só item bosta. Então, se vocês querem que eu faça essa loucura, deixa o like. Enfim, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal. Qual é o show 1337, né? Um vídeo de atualização. Tentei mostrar pra vocês, né? Tudo que temos de novidade aí no jogo. Eu gostei bastante da skin, mano. Eu vou correr atrás de uma Ursus Rubi, cara. Eu quero uma Ursus Rubi. Eu acho que vai ficar muito top essa faca. Obviamente que eu vou ter que esperar um pouco, né? Porque, mano, as poucas que droparem no mundo agora vão ser extremamente caras. Eu já não tô falando de mais de 2 mil dólares. Então, eu vou esperar um pouquinho. Mas eu vou ter um dia. Um dia eu tenho. E é isso aí, rapaziada. Lembrando que aqui no canal que eu acho que é o 1337, eu posto vídeos todos os dias. Então, você aí, ó. Se inscreva. Ative o sininho. E passe aqui todos os dias nesse horário. Para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, mano. Eu, Ria, vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal com a Churram337. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho